A companhia levantou o acampamento e continuou a jornada. Histórias da noite anterior permeavam o pensamento de Bilbo. Seguiam para a última ponte na direção do vale da Colina dos Trolls. A companhia levantou. A companhia levantou. A companhia levantou. Os Trolls terei que baixar seu ânimo. Vim para consertar a ponte, mas tudo deu errado assim que toquei na primeira parte. É bem constrangedor, para ser sincero. Se estiver com pressa, você pode construir sem ajuda de ninguém. Ei, você tem um tempinho? E aí, você tem um tempinho. 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 Você fez parecer brincadeira de criança. Agora, estou muito mais constrangido. Mas isso não importa. O importante é que você restaurou o caminho para as colinas dos Trolls. Aqui. Fui pago com antecedência. Mas já que você fez o trabalho todo, acho justo. Toma aqui. A companhia passou a noite sob as ruínas abandonadas de uma fazenda. A razão da fazenda ter sido abandonada, aparentemente às pressas, era um mistério. Porém, com certeza, não foi algo pequeno que destruiu aquele lugar. Vamos acampar aqui esta noite. Acho que seria mais sábio continuarmos. Poderíamos chegar até o Vale Oculto. Não chegarei perto daquele lugar. Temos um mapa que não conseguimos ler. Elrond poderia nos ajudar. Não preciso do conselho deles. Está tudo bem? Gandalf, aonde está indo? Já tive o bastante dos Arans por um dia. Ele vai voltar. O que houve? Tronso. Ele pegou Mertal e Minty. Eles estão com medo. Temos que fazer alguma coisa. Como nosso ladrão oficial, você poderia investigá-lo. Não tenha medo. Aceite o desafio. Tenho certeza de que é uma boa ideia? É completamente seguro. Estaríamos atrás de você. Carneiro ontem, carneiro hoje. E rasme e partam, senão vai ser carneiro amanhã de novo. Pare de reclamar. Não são ovelhas. São pequenos cavalos. Não são ovelhas. Não é nada. Tchau. 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 Vê se tira as tripas desses cavalos. Eu não gosto do fedor delas. Tchau. Tchau. Ah, que maravilha, não? Tá banhando na sua. Ah, deve melhorar o sabor. Tchau. Que fome! Vamos comer os cabalos hoje ou não? Ah, minha morriga está roncando. Tem que roubar alguma coisa. De forma prata. Você vai comer o que eu tiver. Tudo fica com o mesmo gosto. Tudo fica com gosto de galinha. Temos as galinhas. Ficam com gosto de peixe. Ficam com gosto de peixe. Deixante... Seja bem. Falta! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, ficou deliciosamente, queridado. Se inscreva no canal. O que é isso? Tem braços, pernas e se mexe. O que é isso? Eu sou um ladra-hobbit. Um ladra-hobbit? Podemos cozinhá-lo? Podemos tentar. Solte-o! Como é que é? Eu mandei... Soltar meu amigo! Um ladra-hobbit. Um ladra-hobbit. Um ladra-hobbit. Um ladra-hobbit. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Baixem suas armas ou arrancamos os braços dele. Bilbo! Não! 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 Não precisa cozinhá-los. Vamos sentar em cima deles e transformá-los em geleia. Eles deveriam ser saldeados e grelhados com uma pitada de sal, viu? Isso parece bem interessante. O sol já vai na... Estão comendo um... terrível... Eu me referi ao... Tempero que vou usar. O que você sabe sobre cozinhar um anão? Calha a boca! Deixe o... Blablabla te falar. O segredo para cozinhar um anão? É. Sim. Continua. Diga-nos o segredo. O segredo é... Tirar a pele deles antes. Dom, traga aqui a minha faca. Mas isso é uma grande bobagem. Eu já corri muitos anões com pele. Enfim, na boca dos nossos outros. Enfim... Enfim, tel foda-lhe o papel. Noви o armamento que entirely dedans anão dos engajos. Um, é que tinha que verções ideais. Mão é muito divertido. Não tem razão, o canão cru também é uma delícia, gostoso e crocante. Esse aí não, ele está infectado, ele está cheio de vermes nas, 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 nas tripas. Inclusive todos estão, estão infectados de parasitas. Eu tenho parafusas tão grandes. Os meus parasitas são gigantes, os maiores que existem. Estamos infectados. O que devemos fazer então? Deixá-los ir embora? Acha que o Nonsejo está travado? Esse pequeno curão está atrasado, somos tolos. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri